Seu presidente, caros colegas vereadores, público ouvinte, do blog, João Andrade, Portal do Araripe, boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Quarta-feira passada, a pedido dos munícipes do povoado Bonita, estive visitando aquela localidade e, vendo a situação que se encontra ali, o açude, aquele açude municipal, achemos, em consonância, lá com a comunidade, a pedido deles entrar com esse requerimento, pedindo ao executivo municipal que tome as providências necessárias em relação à limpeza daquele referido açude municipal. Uma vez que, ali, naquela localidade, é escassos o abastecimento de água. E, uma vez aquele açude limpo, não servirá só para, não serve só para aquela comunidade. Os desmais munícipes da nossa cidade também se serve com aquela água. Então, o meu requerimento, senhor presidente, é, no intuito, de ser, de fazer com que aquele açude seja limpo e receba as próximas águas, se Deus quiser, das chuvas que estão aí se aproximando. Então, a hora propícias, está em um momento de escassez, o açude se encontra seco, então é a hora do Poder Executivo tomar frente e cuidar da limpeza, não só dos barreiros públicos, mas também dos demais barreiros, do barreiro público do povoado bonito, e sim dos demais barreiros que faz o nosso município. Esse requerimento aí é o de número? 54. Senhores vereadores, o requerimento de número 54, que o vereador Deryz Van Acara acaba de fazer a defesa, está em votação. Os vereadores, se for a favor, permaneçam sentados, se for um conto, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade.